Aquele pique Oi, oi SD, o fenômeno, oi Sexo com a madrugada e o que eu vi não me desespera Aqui no orta calmo, bom sucesso não tem essa Olha o vidro fumê, envelou pra duas eras E o cana que tentou na bala, os amigos arrancam a perna Fé, fé, baile flui e os neguin tudo que tá na luta R.L. já foi tarde, o meme filhado da puta Pensando que é brincadeira, essa porra de disputa Foi de ralho o corpo todo, foi picotado na junta Fé, fé, crime é foda, vário, vário, rói o osso Olha a porra da boca, vê que tu vende o que não é teu Viu frente dessa porra, agarra um pelo pescoço Porra nem vi mais o corpo, sumiu, já era esse fudeu Fé, fé, ficou de exemplo aqui, é sem tempo pra depressão O lema que é fé em Deus, mas o diabo que dá a mão Segura as tripas é foda, rasgado de cima a baixo E mesmo sem tá de Nike, passou a tropa do facão Sim, 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 taxa de suicídio diminui vida Sim, sim, comete a X9, deseja ser suicida Atire na tua própria cabeça e comete teu suicídio Melhor que cair na mão do Xiii, que é açougueira e homicida Oi, testa de imã peito sem aço Mais um defunto foi pro caralho, bandido considerado Cometendo estupro é fosse, e a vida da menor de idade 16 anos não terminou estudo, sem dinheiro pro aborto E a família sem nenhum pute Eu passei na ponte, papo de nove e bico pra nove soldado Olha a cara dormendo, todo que iria ser o SD9 O sucesso e bom sucesso, parceiro tá passando longe É vários menoresão no embalo, que tem sucesso de um barcaço Com o memória e morte dos outros Viu os amigos decolar carreira, Caetano desenrolado Fabrício tava na trincheira, Leal e Vandão estourou cachorrada Conheci a mulher mais bela, levei ela na Nova Holanda Pra ela ver a cara da merda e vários bicos, várias peças na favela Não tem essa, viu mano, puxando a peça de Tommy Bebendo Estela, não me olha torto Eu tô quase puxando a peça, não me olha torto Que eu tô quase puxando a peça do ardoida dos alemão Foi madeirada na testa, nem grime, nem do BR Sou proibidão, a vera não me olha torto Por faixa preta não presta, não me olha torto Eu que sou crime das festas, SDU Fenomeno Aquele pique Muito fogo no chat aí, família Boa SDU Fenomeno, muito bom, muito bom Gostei, gostei dessa junção, hein mano Muito bom, parabéns, família